Canivete importado Maxan da série Marines. Canivete que tem em seu design presilha de bolso. Canivete super leve. O acionamento da lâmina pode ser realizado com apenas uma mão. Possui em seu design a cor preta predominante com detalhes em vermelho metalizado. A lâmina é lisa na cor preta. Canivete muito bacana. Você vai se surpreender com ele.